Estas aqui são as vacas do nosso amigo Neguinho pessoal Olha Duas vacas Essa é a parida aqui, Neguinho? Parida Todas duas, né? Olha aí O caso tu tá com essas três, né? É E os peças aí? Três mil, essa aqui três e oitocentos Três mil E essa dá cinco quinhentos Três e oitocentos E cinco quinhentos ali Cinco quinhentos ali Ameite-me Olha lá Arrumada, viu pessoal? Arrasada Onde é que a meia de leite aqui dessas vacas? Cinco quinhentos Cinco Dez Dez Essa tem cinco quinhentos ali Essa tem oito e nove quinhentos ali Essa aqui tem oito e nove no caso Oito e nove quinhentos ali Essa aqui tem cinco Tem cinco E essa aqui tem três e quatro Três e quatro, pra criar o bezerro, né? Pra criar o bezerro aí Isso aí Diz teu quanto é dele? Nove oito e oito e cinquenta e oito Quarenta e três e quatro Isso aí Valeu leguinho Puxa braço Como é que tem essa vaca aqui É parida dela, é padrão? Essa vaca? Senhor É do galega aí Tá bom, né? Parida, né? Paridazinha Tem essa vaca Segunda cria Segunda cria A média de leite dela Sete leitos Sete leitos Olha, Tonho, já dá pra moer o cuscuz, hein, Tonho? Já dá pra moer o cuscuz aí, ó Dá leite às crianças, hein? Sim, fala Olha aí, pessoal E o preço dela, padrão? Três setecentos Três setecentos Três mil e setecentos Três mil e setecentos aqui, pessoal Essa vaca aqui Rapidinho Olha o braçom dessa vaca Três mil e setecentos E o piso dela é isso aqui, ó É a sua permissão toda, né? Só tá com ela mesmo, hein? Só tô com ela É isso aí, meu amigo Valeu, obrigado, viu? Valeu É que vamos ver essa vaca aqui A minha boca pra mostrar o dentro dela aqui Isso é nova, né? Isso tem muda É que deixa não, pessoal Mostra não É, é que deixa não, hein? É, é que deixa não, hein? É, é É, é É, vai com a graça Tá pedindo quanto dá, né? Cinco e quinhentos Minha média de leite dela Sete litros sem comer farela de nada Não, é, sete litros, pessoal Se for da farela eu garanto dez Dez litros? Se for dar um trato nela, dez litros é garantido É isso aí O piso é o ferro de dito Oito litros, pessoal Quantas crias, Rafa? É, terceira cria Terceira cria, pessoal Nove ainda, viu? Terceira cria, viu? É isso aí, meu amigo Valeu, obrigado, viu? Boa sorte aí Júnior, tá com o que hoje aí, Júnior? Ah, essa estoura aqui, aí Estoura ali Olha Esse amigo Júnior aí tá com Com estoura aí A gente tem já varinha ali Com estoura aí, comida muda Olha aí A senhora linda reprotou aí, viu, pessoal? Olha aí Esse amigo Júnior aí Tá pedindo quanto nele, Júnior? Pedindo cinco e duzento Cinco e duzento aí, pessoal Um estoura aí A base de arrobação dele é umas dezoito arroba Umas dezoito arroba, né? É Olha aí, pessoal Base dezoito arroba aí Estoura aí bom pra reprotor, né? É isso, Júnior? Primeira muda Primeira muda Manso, pessoal Não tem estresse com ele Ô, Júnior Diz o teu conta, né, Júnior? É oito seto Nove Oitenta e um Setenta e quatro Trinta e cinco Zero quatro Isso aí Valeu, Júnior, obrigado Valeu, Pedro Bom dia, bom trabalho Valeu O pessoal é interessado Só ligar aí, viu, pessoal? Deixa eu ver a vaquinha também Desse cidadão aqui Olha Vaquinha pareida aqui Olha meu patrão, tá bom? Bota uma vaquinha assim, patrão R$4,800 R$4,800 É a média de leite dessa vaquinha, senhor? R$7,800 R$7,800 R$7,800, pessoal Olha aí Quantas crer, lá, patrão? Primeira crer Olha aí Não vi a primeira crer Beleza? É isso aí Também tem algumas vacas aqui, ó Deixa eu ver se tinha Ô, patrão Não tem essas vacas aqui Duas vacas, é? Qual o preço dela? R$3,500 As duas R$3,500 No caso, essas duas brancas aqui, né? R$3,500, pessoal Essas duas brancas aqui, ó R$3,500 Tem essa só de quem? É R$3,500 Lá para ali, né? É Beleza Valeu, obrigado Vamos seguir aí, pessoal Lá com a parida Vamos ver aqui Um cidadão Olha aí, meu patrão Tudo bom? Qual o preço da vaca aqui do senhor, patrão? R$5,000 R$5,000 Olha aí, pessoal R$5,000 Qual a média de lei dela, patrão? R$6,700 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 É isso aí, valeu Obrigado viu Logo logo ela é da cria Poxa aqui, torão bonito E assim O canal Petro Florencio rejeitando pra vocês aí